Começar de novo e contar comigo Vai valer a pena ter amanhecido Ter-me rebelado Ter-me debatido Ter-me machucado Ter sobrevivido Ter virado a mesa Ter-me conhecido Ter virado o barco Ter-me socorrido Começar de novo e contar comigo Vai valer a pena ter amanhecido Ter-me rebelado Ter-me debatido Ter-me machucado Ter sobrevivido Ter virado a mesa Ter-me conhecido Ter virado o barco Ter-me socorrido Ter-mevolvero Ter-me 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Sem as tuas garras Sempre tão seguras Sem o teu fantasma Sem tua moldura Sem tuas escoras Sem o teu domínio Sem tuas esporas Sem o teu fascínio Começa de novo E contar comigo Vai valer a pena Já ter te esquecido Começa de novo Começa de novo Se inscreva no canal Se inscreva no canal